Boa noite telespectadores, no programa de hoje vamos falar de um assunto super interessante que eu tenho certeza que é novidade, pelo menos para 99% das pessoas comuns, para mim com certeza surpresa o termo xenobióticos, então para falar sobre o assunto convidamos mais uma vez a De Batista que está conosco, que é esteta, cosmetóloga e trouxemos também aqui com a gente a Michele Bonfante que representa alguns produtos que são veganos e você vai entender o que são produtos veganos e qual a sua importância também em tempos onde nós temos aí muitos produtos xenobióticos. Então mais uma vez muito obrigada por estar conosco aí, nossa consultora de beleza, de imagem pessoal, tudo bom? Tudo bem doutora, boa noite pessoal. Então a Michele também prazer tê-la contigo aqui trazendo todas essas novidades e esse assunto tão importante, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Então olha, conta pra nós o que é um produto xenobiótico. É um produto livre de parabenos, que ele é livre de metais pesados. Então os parabenos são substâncias que quando a gente lê nas embalagens, praticamente, às vezes a gente fica lá lendo o que tem no xampu ou nos cremes, enfim, e tem parabenos. Então são produtos tóxicos, conservantes, talvez como nos alimentos? Isso, exatamente. E esses produtos são livres de parabenos e conservantes. Exatamente isso. Então eu creio que a importância disso é que são produtos que podem trazer danos à nossa pele, que a gente nem imagina, porque a gente pensa e sabe que esses conservantes na alimentação, eles são realmente substâncias tóxicas, mas nos produtos de beleza a gente não pensa nisso. Se sabe que tem produtos que tem quatro anos, por exemplo, de validade, mas a gente não pensa que pode ser tóxico pra gente, mesmo sendo aplicado na pele. Eu creio que isso deve ter, então, alguma absorção também, não é? Com certeza. Os xenobióticos, como a Michelle falou, são substâncias tóxicas, são químicos, que estão presentes na nossa vida, tanto nos alimentos, quanto nos cosméticos que a gente utiliza. Os conservantes, existe uma larga escala de conservantes utilizados nos cosméticos. Um deles, que é o parabeno, ele é altamente tóxico. E quem sabe até cancerígenos, talvez a origem de alguns cânceres de pele que a gente tem visto mais frequentemente e que se atribui quase que exclusivamente ao sol, mas pode ter outra causa, então? Com certeza. Já há estudos que indicam que o parabeno, ele é um dos responsáveis pelo câncer de próstata masculino, né? Porque absorvem pela pele. Exatamente. E os homens também usam vários produtos na pele. O cosmético, a gente se refere, não é somente num hidratante facial, né? Direcionado a mulheres. O conservante, ele tá em todos os produtos, né? São xampus, condicionadores, hidratantes, desodorantes, todo material de higiene pessoal, inclusive pasta de dente, né? Existem esses conservantes. Por isso a tendência tão grande desses produtos ditos veganos. É, o produto vegano, ele não tem nenhum elemento de origem animal na sua composição, né? Isso já é um grande avanço na tecnologia cosmética. Mas o conservante, ele precisa existir, né? Dentro de um produto. Porque senão, a gente não poderia utilizar ele por um período de tempo, né? Não conseguir usar o produto inteiro. E há a substituição, né? Do conservante como o parabeno, né? É um conservante tóxico. Existe uma substituição. Na maioria das vezes, essa substituição, ela torna o produto um pouquinho mais caro. Então, quando a gente vai consumir um produto, né? Um cosmético, ele é muito barato, tem que a gente ter um pouquinho de desconfiança, porque qual é o ingrediente utilizado nesse produto? Ele tem muito metal pesado? Ele tem muito conservante tóxico pro nosso organismo? A gente tem que avaliar um pouquinho, às vezes, as nossas escolhas, né? Na hora de consumir o produto. Não ir somente pelo que é mais barato, né? Eu sou adepta desse pensamento, eu acho que a Michelle concorda também que o barato sai caro, né? Claro que se a gente puder ter produtos com bom preço e de qualidade, né? É ótimo. Mas em saúde, a gente não pode poupar, pessoal. Porque pode ser um pouquinho mais barato, mas ali adiante as pessoas vão gastar com tratamentos, com procedimentos dermatológicos pra resolver os problemas, né? E a gente foi buscar aqui uma representante de uma linha de produtos que não tem parabeno e que são ditos veganos. A Michelle, né, que trouxe essa linha pra nós e que vai falar um pouco sobre essa questão da saúde da pele e, como a Dê falou, né, do próprio organismo em si, porque absorção, né, pode gerar câncer de próstata masculino e eu creio que também alguns podem estar relacionados, segundo alguns estudos, ao câncer de mama também. Tu concorda? Sim, claro. E eu, inclusive, eu tenho uma doença autoimune, que é a tirodite de Hashimoto, né? E esses produtos todos que têm parabenos, eles acabam alterando ainda mais a tireoide. Então, foi uma forma que a minha médica me pediu, se eu pudesse trocá-los, por uns produtos livres de parabenos. Pois é, então, todo mundo acha, assim, que, ah, produto vegano é moda, né? Mas ele é muito mais do que moda, ele é realmente uma tendência que veio pra ficar justamente pela questão da saúde, né? Sim, exatamente. Mas ele não pode ser só vegano, ele tem que ser vegano e livre de parabeno. Pra ser realmente um bom pro organismo, né? Aí ele tem que ser livre de metais pesados mesmo. A gente quer diversão e arte junto, né? Como diz aquela música. Então, a gente não quer só um produto vegano ou livre de parabeno, sim, porque agora a gente não vai mais usar isso. Onde tiver parabeno, olha, fique de olho. Mas as pessoas querem saber se esses produtos, além de serem ecologicamente corretos, também traz os benefícios pra pele de uma forma tão boa quanto esses outros, que ao mesmo tempo tem coisas boas e ruins, tóxicos, né? Que acabam sendo ótimos pra alguma coisa, mas te prejudicam em outra. Então, esses produtos que tu trouxeste, tu podes dizer que são produtos que são livres de coisas ruins e que trazem também um ótimo benefício pra nossa pele mesmo? Sim, exatamente. Tanto que eles têm vários, tem ácido lorônico na composição, tem vários componentes que ajudam a cuidar da pele, que vai estar deixando a pele bonita, boa e saudável. Olha só, bonita, saudável, tudo que a gente quer. E eu usei, gente, esses produtos aqui pra minha pele antes da Dê me maquiar aí. Então, daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais, eu vou perguntar como é que foi a experiência aqui da Dê com esses produtos. Continue conosco. Estamos de volta e continuamos aqui num gostoso bate-papo com a Dê Batista, nossa âncora do Beleza e Estilo, e também a nossa convidada especial, a Michele Bonfante, que representa estes produtos aqui que são super novidade no mercado e que a gente já vai falar um pouquinho mais com ela sobre eles. Mas antes, Dê, eu queria te dizer, as pessoas hoje fazem uma confusão, né? Veio esse termo agora xenobiótico, daí tem os veganos, tem produtos orgânicos, e a gente já não sabe mais o que é o que, né? E tem diferenças, né? Tem, tem algumas diferenças na classificação dos cosméticos, né? Os xenobióticos, como a gente acabou de falar aqui, são substâncias tóxicas presentes nos cosméticos, né? Todos os cosméticos têm, infelizmente, né? O produto que ele é vegano, ele é feito a partir de matérias-primas de origem vegetal, não tem nenhuma composição de origem animal dentro desse cosmético, dentro desse produto. O produto cruelty-free é o produto que não é testado em animais, né? Algumas empresas, muitas já, né? Inclusive, estão nessa tendência, é uma tendência, é uma tendência muito positiva, porque o teste em animais é muito cruel. E temos os produtos orgânicos, né? Que são feitos de matérias-primas orgânicas. Mas isso não quer dizer que um produto que seja orgânico seja cruelty-free, ou que um produto orgânico seja vegano, ou vice-versa, né? Então, dá uma pequena confusão na cabeça da gente, né? Mas... São três coisas diferentes. Exatamente, são três coisas diferentes. Bem, então, agora eu quero falar um pouquinho sobre estes produtos. Como eu disse para vocês antes, né? A Adê, que hoje fez a minha maquiagem novamente, ela usou os produtos, Michelle. Bom, eu sou leiga no assunto, mas estou achando a minha pele muito gostosa. E tem um passo a passo aí, que depois eu quero te perguntar umas coisinhas também, né? Eu quero saber o que que tu achaste. Fez, assim, esses cuidados com a pele antes de me maquiar com estes produtos. Qual é a tua opinião sobre eles? Bom, os produtos, eles têm um sensorial muito agradável na pele, né? A começar pelo sabonete, que é uma espuma facial. Eu sou muito fã das espumas, né? Porque elas fazem uma limpeza muito suave na pele. O hidratante, ele é um hidratante que na composição tem ácido hialurônico, contém ácido hialurônico e niacinamida, que são dois ativos muito legais, né? O ácido hialurônico, ele é um hidratante, né? Retentor de água. E a niacinamida, ela controla a lilosidade, ela clareia a pele. Ela, para quem tem acne, problemas de acne, ela é muito legal também, funciona super bem. Então, é um ativo bem completo, a niacinamida. E a gente utilizou também uma bruma termal, que tem ingredientes muito interessantes na questão de hidratação da pele, de refrescância da pele. É um produto que dá para utilizar antes da maquiagem, depois da maquiagem, para fixação, auxiliar na fixação. No dia a dia, como um auxiliar no skincare, também pode ser utilizado. Então, são produtos muito legais. E eu gostei bastante. Gostei bastante do resultado. Olha só, essa bruma termal, eu tomei um susto a primeira vez que tu usaste, porque me maquiou, todo daqui a pouco, aquele banho, assim, pensei, meu Deus, vai derreter toda a maquiagem, agora me molhou toda. Mas, olha, é muito bacana, né? E nos bastidores, também, tu dissesse que dá para usar, conversando aí com a Dê, essa bruma termal antes e pós-maquiagem, não é? Exatamente. Pode usar antes e pode usar depois. E ela tem um efeito lifting também, e ela tem na composição antipoluentes. Bom, o efeito lifting, a gente já gostou. A gente sabe, né? Que para dar aquele up, assim, pelo menos nos dias que a gente está mais cansado, ou nas peles flácidas, né? Então, faz um efeito lifting, e depois também ajuda a fixar essa maquiagem. Isso, exatamente. E o passo a passo, né? Porque, bom, para começar, eu confesso que eu nunca uso a espuma, porque depois a gente tem que lavar o rosto para tirar essa espuma de limpeza, daí já molha o cabelo, a gente não quer estragar o cabelo, acaba pulando essa etapa, né? Mas tu deste aqui uma dica legal, né? Que eu gostaria que tu passasse, né? Que a gente pode usar essa espuminha de uma outra forma. Sim, a gente pode passar essa espuma com uma toalhinha ou com um lencinho, e daí ela consegue retirar toda a maquiagem, tudo, sem precisar molhar todo o cabelo e tudo, e mais, enfim. E se for só para limpar o rosto, assim, antes de usar os outros produtos, também? Também. Eu uso ela diariamente. Quando eu acordo de manhã, para mim, lavar o meu rosto, eu pego água e já uso, dou um flip nela, e uso e lavo o meu rosto, daí todos os dias de manhã, já com ela, e depois eu passo o hidratante. Qual é a importância ou a vantagem de usar essa espuminha ao invés de só lavar o rosto com água, ou com água e outro tipo de detergente, né? É que, na verdade, esse é um produto específico para a pele, né? Para o rosto, né? Ele vai estar tirando todos os resíduos, tudo, vai estar limpando a tua pele adequadamente, né? Não é o mesmo sabonete líquido que a gente usa no corpo, né? É uma coisa específica para o rosto, né? E o passo a passo? Porque a gente não sabe como usar na sequência certa. Eu sempre fico pensando, se eu usar, então, essa espuma de limpeza depois, eu já posso logo aplicar o hidratante, por exemplo? Isso, no meu dia a dia, eu acabo fazendo isso. Eu uso a espuma e depois eu passo o hidratante. E depois eu passo todos os cosméticos, né? Eu uso a base, o corretivo, todas as maquiagens, assim. Esta marca que tu representa é uma super novidade. Realmente não se encontra aí no mercado, eu nunca tinha visto, né? É uma marca daqui, é importada? Sim, ela é importada. Ela tem uma tecnologia americana, mas ela é fabricada no México. E essa tecnologia é a mesma tecnologia que hoje se fala tanto também da nanotecnologia para a melhor absorção do produto pela pele, por exemplo, o hidratante, ou mesmo o ácido hialurônico, né? Que está presente também nesse hidratante? Sim, isso mesmo, exatamente. Porque tem cremes que a gente pensa que são ótimos, mas tu está só passando um creme que não absorve nada. Fica ali, às vezes deixa a pele até oleosa, e muitas vezes são super caros, e não absorvem, porque não tem a capacidade, digamos, de penetrar na pele, pelo tamanho das moléculas, né? Esses cosméticos, sim, eles têm essa tecnologia e eles realmente trazem esses benefícios reais para a pele, e deixa a pele mais bonita, mais viçosa. Isso é importante, porque a beleza, ela é uma consequência da saúde também, dos cuidados, né? Bom, então deixa eu recapitular aqui com a Michelle. Tem, então, esse produto que é a espuminha. Isso. Tá, então, passa numa toalhinha umedecida, não precisa, daí, lavar o rosto, só passa, depois enxágua de novo com essa mesma toalhinha, daí, enxaguada, só com a aguinha mesmo. Isso, exatamente. E o próximo passo, né, o que é esse aqui? A mesma espuminha? Isso, a mesma espuminha. Daí eu teria o hidratante. O hidratante, esse aqui com ácido hialurônico. Isso. E daí pode passar de manhã e de noite. É o mesmo hidratante, não é outro, que tu teria vários cosméticos pra usar, não, é um único. E aí teria... Graças a Deus. Porque é um pra de manhã, um pra de noite, só falta inventar um pra de tarde também. É, verdade. Não, esse é muito básico, é muito prático. É só uma espuminha pra tu lavar, tirar os resíduos e um hidratante pra tu hidratar. E aí tem ainda um outro, que é esse daqui, que é um esfoliante, que seria pra fazer uma limpeza mais profunda. Daí tu pode usar uma ou duas vezes na semana, sabe? Não pode usar todo dia. Não. Só uma coisa assim, fazer uma limpeza mais profunda. Daí tu estaria usando a espuma, aí depois tu usa o esfoliante e depois tu hidrata. Sim, porque usar todo dia, eu acho que a gente acaba fazendo um peeling, né? Todo dia esfoliar não dá certo, né, Dê? Não, não, não. O esfoliante, ele é pra ser utilizado pra peles que são mais oleosas, uma ou duas vezes na semana, como a Michelle falou, e pra peles mais secas ou peles mais sensíveis, uma vez na semana. Ele promove essa regeneração tessidual, né? Ele remove as impurezas e as células mortas da pele, né? Pra ser utilizado uma vez na semana ou duas no máximo, não todos os dias. Certo. Bom, pra homens e mulheres? Isso, exatamente. Pra homens e pra mulheres. Bom, gente, então tá aí a super dica de hoje do nosso Beleza Estilo. Produtos livres de parabenos, que são substâncias altamente tóxicas pra nossa pele, pro nosso organismo também, porque são absorvidos, né? Aumentando o risco de desenvolvimento de cânceres, de próstata, nos homens ou de mama, nas mulheres, conforme estudos. Então, esses produtos são livres de parabenos, são produtos veganos e também eles contêm, são feitos com essa tecnologia, nanotecnologia, que promovem a absorção realmente dos produtos. Tem um efeito real na pele. Sem contar, não é que essa bruma tem um efeito lifting aí, como a D falou, a Michelle também. Então, antes e depois a gente dá aquele up ali pra sair mais com aquele aspecto mais descansado, quando a gente tá super cansada, cheia de olheiras, passou uma noite ruim, né? Então, essa bruma aí é maravilhosa. E, né, o esfoliante, eu quero saber se a gente pode, então, deixar teu contato, né, pra que as pessoas possam estar conhecendo os produtos, explicar um pouquinho melhor, quem sabe indicar, não é, aquilo que as pessoas devem e podem usar e se beneficiar hoje, né, desses produtos aí que são tendência daqui pra frente cada vez mais, não é? Sim, exatamente. Então, a gente deixa o contato aí da Michelle pra você e a D, né, eu acho que não conhecia ainda os produtos, não é, D? Realmente, é uma marca nova, hoje em dia o mercado dos cosméticos vem crescendo, né, nos últimos anos muito, é muito acelerado esse processo, então, por mais que a gente pesquise, que a gente queira conhecer tudo, nunca a gente consegue conhecer, né, são produtos novos pra mim, tive contato com eles hoje, né, mas são produtos bem bacanas pra quem quer uma rotina simples, uma rotina básica, são produtos excelentes. Olha, simplificadíssimo, né, adorei, pra mim, tô sempre correndo e tenho daí preguiça porque tô cansada ou tô com pressa, né, então, limpa, já aplica ali o hidratante, o mesmo de manhã e de noite, uma vez por semana esfolia, né, aplica aquela bruma gostosa também, né, que também já faz esse efeito, o creme que contém já ácido hialurônico e são veganos, né, super novidade aí pra você e na próxima semana vamos trazer mais novidades ainda, só coisas boas aqui, né, pra você ficar cada vez mais bela, mais belo e com saúde. Muito obrigada, meninas, obrigada, Michelle, parabéns, né, por representar produtos tão bons aí, trazer isso pra gente, obrigada, e adê, mais uma vez, por dar todas essas dicas legais aí, né, e também usar nas tuas clientes, né, eu hoje já, né, conheci, adorei, né, sempre o que há de melhor, obrigada. Com certeza, eu que agradeço. Se você tiver dúvidas, questionamentos, sugestões, né, pra gente trazer aqui, né, no nosso beleza e estilo, né, mande pra gente aí, né, tá o contato, você manda um e-mail, entra em contato conosco através do WhatsApp, pra você tirar todas as suas dúvidas e buscar sempre o que há de melhor. Obrigada pra vocês, mais uma vez, e até amanhã com você no nosso Viver Bem. Viver Bem.